O Isa, e a história do Daniel Rioló lá que falou que o Neymar chegou quase bêbado, em estado bêbado, fala pra gente aí um pouco sobre essa história lá. O Daniel Rioló é um jornalista que é fã do PSG, o sonho dele é trabalhar no Paris Saint-Germain e ele tem muita credibilidade, tá? Ele tem um programa lá de rádio da RMC, ele é muito conhecido, só que ele às vezes se perde ali, ele também já deu muitas bolas fora e na época que esse negócio recente ele falou. Ah, o Neymar, primeiro que ele criou uma inimizade com vários jogadores sul-americanos, ele é francês, o Rioló, o Daniel Rioló, ele não gosta do Verratti também, não gosta do Neymar, toda vez que ele pode ali cutucar, porque o sonho dele era trabalhar no PSG, ser diretor do PSG, o sonho dele já falou, me coloca lá e tal. Então, quando ele falou do Neymar, ele falou assim, ah, o Neymar chega bêbado no treino, aí o Neymar pegou, né? Assim, foi uma opção do Neymar porque ele deu audiência pra isso, mas é que é óbvio que incomoda, porque o clube, o PSG não falou nada sobre isso. Então, imagina, você tá lá... Eu acho que o clube poderia ter falado, né? Claro, eu mesmo fui cobrar, falei, vocês vão se pronunciar? Não, não vão falar nada. Eu falei, uai? Mas daí... Ou vai deixar o Neymar falar, porra? É, porque sabe o que ele fala, né? Porque o Neymar é assim, quando cutucam ele. E assim, quando é mentira, ele vai lá e fala, aí quando é verdade, ele não fala nada. Então, você pode interpretar, né? Não, então, tem esse lance, mas tem o lance também do clube... Se o clube falar ou desmentir, na cabeça do PSG, eles estão dando moral e crédito pra um jornalista que eles não consideram. Entendi. Dá pra entender? Aham. Então, naquele momento, o Neymar, ele zoou e falou assim, olha, isso que... Eu joguei bêbado, imagina, não sei o que, que ele meteu lá um gol. Não lembro, ele postou alguma coisa assim. Então, aquilo pegou o Neymar, sabe? Porque aquilo repercutiu muito. Ele postou depois do gol, imagina se eu não bebesse. É isso, imagina se eu não bebesse, exato. Cara, todo mundo sabe que o Neymar sai, que ele se diverte, ele bebe, ele nunca escondeu isso de ninguém. Mas uma coisa é, você... É isso que eu falo do jornalismo. Cara, eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o seguinte, eu não vou falar da vida pessoal dos atletas se isso não impactar no âmbito esportivo. Por que que eu vou falar que o Neymar bebeu ontem se ele foi treinar, se ele fez o gol e se ele tá lá? Pra que que eu vou criar uma situação que o Mbappé saiu com não sei quem, entendeu? Eu acho que existe o jornalismo esportivo e o jornalismo de fofoca, né, que dá... Então, assim, eu acho que a galera às vezes se perde, cara, pra que que você vai, entendeu? Eu sou muito... Por isso que eu falei, eu sempre me coloco no lugar de todo mundo. Não é só jogador, não é porque sou a minha, não. Com vocês também. Eu falo, pô, pra que que eu vou falar um negócio desse que não vai impactar nada? Vou tentar queimar o cara? Vou tentar aparecer em cima de uma coisa que não faz sentido? É justamente isso, você quer aparecer em cima de qualquer coisa, né? Então, e lá na França pegou muito isso, né? E chegou aqui também no Brasil. Sim, chegou. Então, cara, eu não sei, eu acho que às vezes as pessoas, elas são tão boas jornalistas que elas não precisam partir pra um outro lado. Cara, faz o teu. Você é uma boa sentença que você tá falando, você sabe de tática, você tem um monte de coisa. Pra que, sabe? É, a única explicação é realmente uma agenda ali pessoal de, sei lá, de ele, sei lá, não gosta do Neymar, como você falou, e quer ver ele fora. É, e aí vira pessoal, vira pessoal. Exatamente, isso foi pós a eliminação na Champions, né? Porque os caras, tá todo mundo puto, ele vai lá. Não, e o Neymar... Os caras já tão putos, eu vou falar que o Neymar que se trouxe vai estourar. Então, o Neymar estava lesionado, ele fez tratamento intensivo. Se não fosse o jogo do Real Madrid, o Neymar não ia jogar. Ele não estava 100%, ele jogou no sacrifício. E muitas vezes as pessoas... E não é só o Neymar, a gente tá falando do Neymar, porque eu sei que dá muita audiência, a galera gosta de saber. Mas muitos jogadores, às vezes, jogam no sacrifício, e você fala, nossa, esse cara jogou nada. Vocês não sabem o que aconteceu, vocês não sabem que ele tá com uma puta bolha no pé, que ele não consegue pisar, que ele tá sentindo o treino. Mas ele precisa ir, é o trabalho dele. E às vezes, o torcedor, ele vai achar que o caratel de migué... Óbvio que tem alguns que... Às vezes, né? Às vezes, tem. Tem muita coisa. A Cambrado é mais do que a gente gostaria, né? Mas essa situação eu posso falar com convicção pra vocês, que se não fosse o jogo da Liga dos Campeões, ele teria retardado um pouco a volta dele, entendeu? Tá. E aí E aí